Oi galera, eu sou a Hermeson, trazendo mais um vídeo aí de MySummerKar para vocês, e manos, no vídeo de hoje, manos, a gente vai criar um novo save game aí, para o MySummerKar, manos, pois é, você já deve estar se perguntando aí, onde é que está o outro save game que eu fiz aí, o Setsuma Vermelho, né, pois é, manos, aconteceu uns problemas aí, tá ligado, com o save, E, mano, os meus save aí estavam bugados, mano, o motor do Setsuma estava bugado, tá ligado, e, tipo, eu já sei o problema, tá ligado, já aconteceu isso algumas vezes nesse save aí que eu estava usando, é por causa do MOP, mano, de novo esse MOP causou problema, mano, dessa vez aí ele fez, por algum motivo, que o Setsuma, ele quebrasse o motor do nada, tá ligado, tipo, não fazia muito sentido, porque o motor estava novo ainda, tá ligado, A maioria das coisas estava tudo no verde, não sei o que aconteceu aí, mas, tipo, o motor estava bugadaço, velho, tipo, tem horas, assim, que, tipo, eu estava gravando já, eu até perdi alguns indies aí, ficaram mó top, e, manos, o bug do motor, velho, era o seguinte, o motor, ele estava esquentando do nada, tá ligado, a junta estava nova, estava tudo novo, e a junta estava queimando do nada, tá ligado, tinha hora que o Setsuma esquentava, tá ligado, eu nem estava pisando tudo, tá ligado, E ele esquentava do nada, assim, aí depois ele, tipo, ele virava o ponteiro, pra, tipo, quando o motor estava frio, ele virava pro lado esquerdo, quando o motor estava frio, e, tipo, não fazia muito sentido, aí quando eu estava andando, assim, normal, ele do nada, assim, esquentou de novo e quebra o motor, tá ligado, depois eu vou gravar um vídeo aí, depois que eu gravar esse aqui, mostrando esses bugs aí, tá ligado, Esse save aí vai ficar guardado por um tempo, beleza, se vocês querem que eu traga mais vídeos dele aí, é só deixar aí nos comentários, é, e, manos, pra não ficar sem vídeo aí, eu vou criar outro save game aí, vai ter dois saves agora no canal, e, manos, bora pro vídeo, que tá muito da hora, manos, vambora Manos, bora lá, então, a cor do Satsuma, manos, vai ser azul de novo, tá ligado, esse azul é muito top, tá ligado, é, e, manos, vambora, vou fazer o meu nome, meu nome aqui, vai ser meu nome real mesmo, não dá nada não, tá ligado, ó, vou deixar aqui, beleza, e, manos, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos deixar a morte permanente ligada, velho, nossa senhora, esse daqui vai dar muito ruim, velho, mas eu vou deixar ligado, porque eu quero fazer um pouco diferente nesse save aqui, vambora, save criado, eu vou dar uma baixada aqui, peraí, aquela cena dramática, né, olha lá, essa música de nacional me lembra muito, tá ligado, bem da hora, Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho, Satsuminha aí, ó, top demais, azulzão, Emerson was born, haha, ai, ai, muito bom esse jogo, velho E, manos, a gente vai começar de uma maneira diferente, manos, eu vou dar uma salvada aqui no jogo já, né, ó, a ideia, salvar o jogo aqui, porque a gente vai fazer um bagulho diferente, manos, a gente vai lá pra cidade, tá ligado, é, a gente vai pegar uma motinha aí, e vai lá na vovó pegar a tangerine, manos, pois é, a gente vai de tangerine aí pra cidade, pra poder pegar todas as coisas já, tá ligado, pra não, sei lá, vai ficar mais fácil aqui, ó, já vou ver aqui na sessão, Vocês, ó, vou fazer um pequeno tutorial aí, durante o vídeo, ó, você vai vir aqui no save aqui da tangerine, vai vir aqui, ó, em abrir com bloco de notas, olha só, vai ver esses monte de código aqui, tá ligado, aí você vem aqui, ó, carquei, a chave do carro, né, aqui, ó, você vem aqui em falso, ó, coloca em intrui, Da hora, aperta, eita, não é pra fazer isso, tá, você vai só vir aqui, ó, em salvar, tá, top, se der algumas coisas aqui, deixa só do corredor mesmo, ó, Quer dar uma cozinha? É o mais importante Vamos ler essa cartinha aqui pra poder, pro tio aparecer, com a vanzinha, né, ó, beleza? É obrigatório ler esse aqui, porque senão você nunca vai ver a vanzinha É, e manos, bora lá, essa sua manhã tá toda desmontada aqui Meu Deus do céu, véi, meu Jesus Não tô nem um pouco afim de montar esse carro, mas tem que montar, né, véi, fazer o quê? Fazer o quê, véi, fazer o quê? Não tem como fugir Vamos fazer alguma coisinha aqui Eu acho que eu vou fazer um pouco diferente ainda Eu vou encomendar aqui a maletinha E também o hall meter Pois é, hall meterzão Encomendar duas coisas aqui ao mesmo tempo já Vamos pegar o capacete aqui, que a gente vai direçar uma vovó agora Vambora Cadê aqui? Pegar o capacete Eita O volante virando já, fi Aí Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando Sempre vou andar com ferida Biscar que é sequencial, véi Ixi Pera aí Beleza, já configurei aqui o volante, né Quer dizer Onde que troca as marchas, né Porque a motinha aqui, ela não tem braje Agora vamos pelo sequencial, hein Ah Ah, vamos A coisa tá aqui, véi Vambora, diga só uma vozinha Vambora, diga só uma vozinha Bom, tá beleza? Chegamos aqui na vovó. Ficou com medo de frear, velho. De cair de novo. Aí, ó. Tangerine já tá aí. Esperando a gente. Vou deixar a motinha aqui mesmo, tá? Porque a gente vai usar a caçamba dela hoje. Tem que lembrar que a gente tá no modo mortal, né, velho? Tem que ter consciência. Isso aí é louco. Deixar ela aqui mesmo. Fechou. Deixar ela aí mesmo. Deixar ela caída. E olha só, já temos a chave dela. Então, tá suave. Deixar ela aqui. Eu só tenho que ver uma coisa se vai precisar configurar o force feedback dela, né? Porque no começo do mod aí muita gente tinha problema com o volante dela. Mas acho que já consertaram isso. O volante não tá dura, ó. Rodando de bola, hein? Ué. Ah. Beleza. Pronto. E aí, eu vou mais calma os driches nela. Eita. Será que dá? Vamos ver. Ó. E dá, hein? Haha. Você é louco, velho. Vambora. Nossa, ela vira, hein? Que diferença. Ó. Meu Deus, né? Jesus do céu. Vambora, manos. Partiu a cidade. E é isso aí, fi. Mr. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Mr. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E tá top, mano Não, mano, deixa eu tomar uma água aqui E aí Eu vou ter que verificar se eu tenho que verificar se as peças E aí Vou pegar o meu e eu vou pegar por lá, ó. A gente já faz o quiju já, mano. É bom fazer isso. Vou botar água do mar mesmo. Nada não. Aê. Beleza. Agora tem que descobrir qual coisa que é. É essa aqui. Ué, não é essa aqui, não? Ele faz... Eita. Ah, então tava faltando fermento, ó. Então a gente tem que ficar assim. Da hora, então. Cadê, ó? Já tá fermentando, hein? A mágica aconteceu ali, vocês viram? Hahaha. Aí, ó, já tá começando a berbulhar já. Vou salvar o jogo aqui. E no próximo episódio, mano, a gente vai montar a suspensão e e o motor também, mano. A gente vai fazer bastante coisa no próximo episódio aí. Beleza? E é nóis, mano. Se você gostou do vídeo, mano, não esquece daquele like aí pra fortalecer o canal. E ajuda a legulação aí dos vídeos aí também, beleza? E se você tá novo no canal e curtir meus conteúdos, mano, se inscreve aí e ativa o sininho, né, mano? Coloca em todos aí pra não perder nenhum vídeo aí do canal e pra gente bater a meta de 2 mil inscritos aí, beleza? E é nóis, mano. Fica com Deus. Olha, eu falo e fui. Vejo vocês no próximo vídeo aí do canal, beleza? É nóis. Valeu, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.